Você que me tira do eixo e é por isso que eu deixo você me levar Pra onde vai ser meu desejo, eu não quero nem pensar, não vou me preocupar Será que tem sentido bem? Parece que vou evitar Ou dá motivo pra ir embora Não me dá sentido pra ficar Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Você que me desafia, me apetece, me sacia, me dor no ar Não faz andar muito mijoso Sai o meu paradeiro, nem como voltar Será que tem sentido bem? Parece que vou evitar Ou dá motivo pra ir embora Ou me dá sentido pra ficar Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, désoléässe Doce mistério, magia, sedução Faz num fala Onde dá para ir embora Doce mistério, magia, ensina Doce mistério, magia, sedulejo